Perivaldo é perito criminal e está atuando em processo administrativo de interesse do Estado, porém, ao entregar laudo pericial, omitiu-se em dizer a verdade sobre determinado fato relevante. Nesse caso, segundo dispõe o Código Penal, é correto afirmar que Perivaldo cometeu o crime de omissão dolosa contra o Estado. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Falso testemunho ou falsa perícia Artigo 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral. Pena, reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. E aí E aí E aí